O Centrão tá fazendo o Bolsonaro de trouxa, né, pessoal? Porque toda semana o Ciro Nogueira aparece em público determinando uma data para o empate do Bolsonaro. Só que ele tá fazendo isso desde maio e o Bolsonaro não empatou. E agora o novo ponto de empate de virada do Bolsonaro vai ser o 7 de setembro. Mas nada aponta pra isso, ainda mais depois de hoje que saiu uma pesquisa mostrando uma oscilação para baixo do Bolsonaro. O Ciro Nogueira tá fazendo isso com o Bolsonaro porque ele tá traindo o Bolsonaro pelas costas lá no Piauí. A questão que resta saber é, o Bolsonaro sabe ou não sabe que ele tá sendo feito de trouxa? Na sua opinião, o Centrão faz o Bolsonaro de trouxa? O Bolsonaro é um trouxa? Ou ele sabe de tudo isso e deixa ser levado? E o que você achou das pesquisas? Deixa no comentário, deixa também seu like e se inscreva. Faltam menos de 700 para a marca dos 180 mil. Então se inscreva e saiu pesquisa hoje do FSB que na semana passada havia apontado ali uma quedinha do Lula. E que tudo indica, pessoal, é um cenário de estabilidade. Porque como eu tenho falado pra vocês, dando essa dica, nós temos que analisar essas pesquisas semanais como se elas fossem um jogo de vôlei dos anos 80. Sai uma tendência e essa tendência tem que ser confirmada na semana seguinte. E a tendência não foi confirmada. Porque o Lula caiu um pouquinho nessa pesquisa também, caiu um ponto com relação a outra, mas o Bolsonaro caiu dois. E a distância que era de sete pontos, agora está de oito pontos. Porque o Lula agora tem 34, tem 42% das intenções de votos e o Bolsonaro tem 42. Tem 32. Na semana passada ele tinha 34, agora ele tem 32. A Simone Terbet cresceu um pouquinho, o Ciro Gomes oscilou para baixo e a Soraya Tronic também aumentou um pontinho percentual. Então tudo que está apontando é uma tendência de crescimento tanto para a Simone Terbet, melhor dizendo, para a Soraya Tronic não tanto, né? Mas para a Simone Terbet, conforme já havia sido mostrado nas pesquisas do final da semana passada. Vou deixar o link aqui no card. Agora, restam algumas dúvidas. A Simone vai crescer o suficiente para incomodar o Bolsonaro? Acho muito difícil. Já fiz todos esses comentários, levantei todas as minhas dúvidas e questões a respeito da folha das pesquisas da semana passada nesse vídeo que está aqui no link. Mas na sua opinião, Simone, vai crescer? Não vai? Vai estabilizar nisso aí mesmo? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E essa pesquisa foi muito ruim para o Bolsonaro, óbvio, porque ele teve uma oscilação para baixo, no limite da margem de erro, de dois pontos. Então havia uma expectativa da campanha do Bolsonaro, pelo menos, olha, nós não estamos crescendo, mas pelo menos não estamos caindo. E essa pesquisa mostrou uma tendência de queda do Bolsonaro. Vamos ver se na pesquisa da próxima semana, o Bolsonaro vai manter essa tendência de queda ou ele vai subir um pouquinho, mostrando uma estabilidade. O que foi muito ruim para o Bolsonaro é a rejeição dele. Uma rejeição de 55%, bem maior do que a do Lula e do que a do Ciro Gomes. Ciro Gomes tem uma rejeição de 49% e o Lula ali tem a rejeição dos 46%. Então a rejeição do Bolsonaro se torna um impeditivo para o seu crescimento e também para a sua vitória do Lula, contra o Lula. Porque uma rejeição tão alta assim faz com que fique impossibilitada uma vitória em qualquer tipo de pleito. Então por isso que eu falo que o Ciro Nogueira, ele está fazendo o Bolsonaro de trouxa, ao dizer, não, não, o Bolsonaro agora, no 7 de setembro, vai ser o ponto da virada. E não vai, pessoal. Simplesmente não vai. E nós temos vários elementos que apontam isso. Porque o Bolsonaro, ele não cresceu, como nós já falamos em momentos anteriores, em nenhuma pesquisa. Nenhuma pesquisa Bolsonaro teve um crescimento real. Porque ele fica lá oscilando, a depender da amostra e da margem de erro, na casa ali dos 33%, que é um terço da população brasileira. Sendo que um terço da população brasileira pensa igual ao Bolsonaro e um terço da população brasileira sempre aprovou o governo Bolsonaro. Que é um terço de um bolsonarista. Então ele fica ali, dois pra cima, um pra baixo, e sobe um, vai... E o Bolsonaro, ele não dialoga para fora da bolha. Para o Bolsonaro crescer nas pesquisas, ele precisa expandir a faixa da população que o apoia. Mas ele não consegue fazer isso. Ele não faz. Porque ele sempre dialoga para dentro da bolha. Nós vimos isso no final de semana, quando o Bolsonaro fez o discurso para as mulheres. O discurso do Bolsonaro foi para as mulheres? Foi. Mas não para todas as mulheres, mas sim para as mulheres bolsonaristas. Eu expliquei tudo isso. Link aqui no card. E o 7 de setembro, apesar daquilo que o Ciro Nogueira está falando, não vai furar a bolha. Porque vai ser um evento de bolsonaristas para bolsonaristas. Não é um evento que expande o apoio ao Bolsonaro. É um evento que mantém. É um evento que perpetua os 30%. Então o Bolsonaro, como que ele vai crescer? Fazendo eventos para dentro da bolha. Dialogando sempre para dentro da bolha. Não vai. Então essa previsão do Ciro Nogueira é mais uma previsão furada que ele está colocando na jogada. Como foi a previsão lá de maio, como foi a previsão de junho, como foi a previsão de julho, como foi a previsão de agosto. Todas as previsões do Ciro Nogueira são previsões furadas. Mas por que ele está fazendo isso? Porque, obviamente, ele está enganando o Bolsonaro. E como eu falei, o Bolsonaro sabe que ele está sendo enganado ou não? Você concorda que o Ciro Nogueira está enganando o Bolsonaro? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E por que, na minha perspectiva, o Ciro Nogueira está enganando o Bolsonaro? Porque o Ciro Nogueira, ele não quer que o PP do Piauí, que é o estado dele, seja associado ao Bolsonaro. O Ciro Nogueira, ele está se distanciando do Bolsonaro já tem um certo tempo. Vocês já viram isso. Inclusive, o Ciro Nogueira entrou com uma ação no TSE para impedir que o candidato dele ao governo do Piauí fosse associado ao Bolsonaro. E mais ainda, que o PP do Piauí fosse associado ao Bolsonaro. Porque a imagem do Bolsonaro é uma imagem ruim para os candidatos no Nordeste. Porque se tem uma região que o Bolsonaro é amplamente rejeitado e perde de lavada para o Lula, é no Nordeste. Só que o Ciro Nogueira, e o Arthur Lira falou isso também. O Arthur Lira falou, nós já perdemos o Nordeste. Não adianta tentar, porque o Nordeste já foi. É a vitória do Lula e vai ser uma derrota grande do Bolsonaro. Só que o Ciro Nogueira, ele começou a levantar essas questões, esses questionamentos, essas dúvidas, desconfianças é a palavra que eu estava procurando, dentro do governo Bolsonaro. Só que ele não pode perder a boca do governo Bolsonaro. Claro que não. Porque vocês sabem muito bem que a estratégia do PP e também do PL para poderem negociar com o governo, o eventual governo Lula, é conseguir se fixar ou penetrar o máximo possível dentro das instituições públicas, com os cargos de confiança. Porque quanto mais cargos de confiança forem ocupados pelo PP, pelo PL, mais difícil vai ser para o eventual governo Lula se livrar dessa gente. mesmo que o Lula não acompanha com o PP e com o PL e nem precise disso. Porque se o Lula compor com o PSD, com o MDB, com parcelas do União Brasil, com o PSDB e com os partidos de esquerda, tecnicamente não seria necessário compor com o PP e com o PL. Mas como vai ter tanta gente dentro das instituições, o PT, e no caso o Lula, vai ter que negociar com essas pessoas. Essa é a estratégia que está sendo apontada e está sendo feita pelo PP e pelo PL. Então o que o Ciro Nogueira faz? Ele tenta dar uma certa esperança para o Bolsonaro para mostrar que ele está vendo com otimismo a campanha, que ele não é um traidor. Porque assim ele consegue manter alguns carguinhos importantes dentro do governo Bolsonaro, evitando trocas, evitando substituições para aumentar a força do PL ou do PP para negociar com o Lula em 2023. É isso. Então o Bolsonaro está sendo feito de trouxa pelo Ciro Nogueira. Será que ele cai nessa história, nessa ladainha do Ciro Nogueira? Eu particularmente acho que não. E por que que não? Porque o Bolsonaro não escuta o marqueteiro do Centrão, o Duda Lima. Você sabe dessa história, você sabe de todo esse racha que acontece dentro da campanha do Bolsonaro. Link aqui no card. E por que que ele não escuta? Porque ele não confia nessa gente. O Bolsonaro olha para o Ciro Nogueira e fala, pô, esse cara está me enganando. Ele errar uma previsão, tudo bem. Errar duas, três, quatro, cinco. E o Bolsonaro sabe porque ele foi do Centrão que ele vai ser abandonado. Então o Bolsonaro, ele não vai falar grosso com o Ciro Nogueira, mas ao mesmo tempo ele não vai escutar o Centrão. porque ele sabe que ele está sendo feito de trouxa. E quando você tem uma campanha tão desarticulada com aliados tão desarticulados assim, não tem como ele crescer, não tem como ele prosperar para fora da bolha. Mas qual é a sua opinião? Coloque nos comentários.